Fala aí galera, masoquistas, hoje a gente vai estar gravando Não Me Mata, eu sou o Rodrigo XLX E eu sou o Eleven, e hoje vai começar agora mais um Não Me Mata E aí galera, firmeza, eu tava pensando outro dia assim comigo mesmo, na época que eu ainda era uma criança Quase virando adolescente E eu escutava assim, o pessoal falava, não, eu sou pré-adolescente, eu não sou criança Eu achava baquice Eu achava isso uma merda, eu achava isso uma puta idiotice Eu ainda acho Ainda existe um ser humano que ainda fala isso Porque pra mim não existe criança, pré-adolescente, adolescente e adulto Pra mim é só criança, adolescente e adulto Só, acabou Um ser humano que se diz pré-adolescente, é porque ele tem vergonha de dizer que ele é uma criança É Como alguns de vocês podem estar assistindo isso, você é um idiota E se você tiver menos de 1,50m e menos de 14 anos, você é uma criança Desculpa com toda palavra, com exceções dos anões Pra mim isso é a maior babaquice Maior idiotice que existe Você quer crescer rápido Pra quê? Pra poder beber, fumar Espera a porra Que nem a gente esperou Não, não, não A gente não esperou A gente não esperou Mas, mas Vocês tem que esperar E tem uma coisa muito estranha Que quando a gente é criança A gente quer ser adolescente Quando a gente é adolescente A gente quer ser adulto E quando a gente é adulto Quer voltar a ser criança A gente tá na merda Mas, é uma coisa esquisita É Muito esquisita Esses molequinhos que chegam todo malandrão Só porque usam um boné a barreta Assim E E, sei lá, chega todo assim Aqueles molequinhos de 13 anos É, mano, firmeza É nóis, velho Vai tomar no cu Vai tomar nos seus cu No cu Vocês são crianças Vão crescer primeiro Depois vocês vão dar uma de grandão Babacas Vão brincar de bolinha de gude Empinar pipa Porque depois que vocês ficarem velhinhos A pipa do vovô não sobe mais É É uma dica muito importante Fica a dica Muito importante Mas mudando de assunto Quer dizer, voltando Voltando Porque a gente vai continuar falando de crianças Envolve crianças É Eu tenho muitos amigos, amigas Aqui no Japão Essas menininhas Dos seus Tá na flor da idade Dos seus 14, 15, 16 anos E hoje em dia Tá na moda É modinha agora Menina dessa idade Tá grávida Isso Eu acho uma puta babaquice Eu acho isso uma bica Você Que tem 20 anos É um marmanjo Tem pelo na cara E pelo no rabo Vocês que engravidaram Uma menina De 14, 15, 16 anos Você é um completo idiota Retardado Babaca Só porque Você é um peão de fábrica Pensa que tem dia Você pode engravidar Uma menina dessa idade Mas não pode Não pode Você é um pedófilo Filha da puta É um cuzão Mesmo para esses molequinhos Que engravida meninas assim Que tem a mesma idade Que elas Você não tem responsabilidade Para engravidar Você é um babaca Você nem trabalha Você mal sabe limpar a bunda direito Você quer cuidar de uma criança Você não tem pelo no saco ainda Não Você não tem condição De sustentar uma criança Muito menos Você Menina Que engravidou Vai jogar tudo Nas costas dos pais Vai Porque você não tem Responsabilidade Você não mora sozinha Você não tem Como se sustentar Eu esses tempos atrás Passei um susto muito grande Sobre esse assunto Eu não fiquei feliz Eu passei um susto muito grande Esses tempos atrás Minha namorada Ex Falando que estava grávida Eu não fiquei feliz Eu me senti um completo idiota Irresponsável Você deveria sentir o mesmo E você Que mesmo assim Depois de tudo isso Não se sente um idiota Você tem problema Você tem muito problema Porque você não tem Condições de Criar uma De mal De se sustentar Como é que você vai querer Criar uma criança Mas a mulher também Porque você não vai tirar A criança dentro da mulher E vai largar a mulher E cuidar da criança É mais fácil você largar a criança E querer ficar com ela É Seu arrombado Fusão Mas é isso aí Criança é foda É muito foda Criança foda Mas é da hora É, não Último recado para vocês Vocês acham que eu devo estar falando isso Por... Para criticar alguém Não A gente está falando isso Direta para alguém Não é isso Para veritar vocês Mas na verdade Eu quero que vocês se foda Quer dar o cu? Dá O problema de vocês Só não chorem para o papai depois Para a mamãe depois É isso aí Eu ia tentar ser um pouquinho Mais compreensível do que ele Mas pensando bem Foda-se também Vocês devem estar se perguntando Por que eu estou usando esse óculos ridículo E eu respondo Esse óculos Em 3D Gente A partir de hoje Vocês Quem tiver a televisão em 3D Vai poder assistir a gente em 3D Mentira Eles não vão poder fazer isso Esse óculos está ridículo essa merda Vou tirar essa porra Mas aí Trocando de assunto Sabe Fiquei tão meio enjoado Assim De falar dessas crianças Vamos falar de um assunto Agora mais enjoado ainda Que é Sobre Modinha Celebridades Celebridades Para mim não é celebridades São simplesmente uns Merda que acho que canta Sei lá Hoje está na modinha Assim Sei lá Qualquer pessoa assim Que tem cabelinho franjinha Assim Usa roupa coladinha Estilo Restart Estilo Justin Bieber Você que gosta Escuta Eles Vai se tratar Você tem problema Vai se tratar Você é um Nerd Idiota Emo Eu acho que tem um nerd Uma música melhor Nada contra os emos Nada contra os emos É nóis Mas sei lá Acho que Qualquer um pode pegar Uma folha de papel Um lápis E rimar Alguma coisa E dizer que é música É Hoje qualquer idiota Que tem cabelo Franjinha Usa aqueles óculos Assim Coloca um negócio Na internet E fica famoso Para Gente Isso tudo é uma falta De cultura Eles não Cantam nada Eles cantam coisas Que não fazem sentido Eu escrevia músicas melhores Quando eu estudava No jardim Eu escrevo música Desde pequeno Mas eu não tenho franja Eu não ando Com roupa coladinha Acho que é por isso Que eu não faço sucesso Mas pra mim Pouco se for Gente Na época do jardim Quando cantava a musiquinha Atirei o pau no gato Isso fazia mais sentido Do que restart Justin Bieber Justin Bieber Para Você Eu não Estou falando Que você é um besta Por escutar isso Eu estou falando Que você é um idiota Retardado Você tem problemas mentais Se você Se você Quer que isso acabe Pare de dar audiência Pra eles Se você Se você esquecer Se todo mundo esquecer deles Eles vão sumir É a gente que coloca Essas tranqueiras Na internet Porque a gente fica Dando audiência Fica dando viewer Pra eles Vamos parar com isso Gente Você Que é pai E é mãe Que permite Que seus filhos Assistam isso Escutam E escutem isso Um conselho É um conselho Para vocês Para Manda seu filho Sua filha Com psicólogo Manda ele estudar Manda ele estudar Ele é um livro Que ele vai ter mais futuro Do que ficar escutando Do que ficar escutando Um restart De Justin Bieber Ele vai ter mais futuro Que esses moleque Muito Pra você Mãe e pai O recado O recado Porque eu Tenho saudade Da minha infância Porque naquele tempo O único restart Que eu conheci Era botão de videogame O melhor O melhor O restart é uma merda Mas então É isso Galera Esse é o recado Que a gente tem Pra passar pra vocês Meninos e meninas Que acham Que estão na moda Só porque escutam Justin Bieber É Restart Meu Você é um completo Retardado Retardada Isso não é moda Isso É uma babaquice É Simplesmente isso Não tem Nada de cultura Você não tá aprendendo Nada com isso Você só tá Você só tá perdendo O seu tempo Escutando eles Não tem sentido nenhum Você continuar ouvindo Esses caras Então vai ouvir Um Um Metallica Um Linkin Park Agora vem um bando Um bando de babaquinha Com calça colada Cabelo de vaca lambida Falando que isso é rock Ah Vão tudo tomar no cu Eu tinha saudade De quando Vamos Nos Assassinas Era considerada a melhor banda do Brasil Muito saudade Aquilo ali Aquilo ali era letra De verdade Não Não faça isso com a sua vida Não escute Justin Bieber Não escute Restart Não escute Cine Não escute Nada da nova geração Porque essa nova geração Não posso generalizar também Porque tem muita coisa boa Nessa nova geração Não Não tem Não sei Não escuto música nacional Eu também Foda-se Mas tá É isso aí Sei lá Trocando de assunto Que tá ficando muito chato Já tá ficando chato esse assunto Eu tava me deprimindo já Falando Restart Daqui a pouco vão começar a me coitar É Não Para Eu queria falar sobre Eu queria agradecer também Para as pessoas que assistiram a gente na Twitchcam Que aguentaram a gente na Twitchcam Aguentaram a gente na Twitchcam Por 3 horas Eu queria agradecer As 55 pessoas 55 Que assistiram a gente na Twitchcam Esse tempo atrás Esse tempo atrás Muito obrigado por ter aturado a gente Muito obrigado Matou o tédio com a gente Vocês são um bando de masoquistas Valeu mesmo Sei lá Foi da hora Legal 3 horas de sucesso Melhor que Porque ele só tem 15 É A gente é foda Também queria Eu queria agradecer também As pessoas que se inscrevem no canal Não me mata Que é do Obscenerote Que no momento está dormindo É vagabundo Agradecer também as pessoas que gostaram Agradecer as pessoas que não gostaram E continuem assistindo Continuem acompanhando Que a gente vai vir com mais novidades A cada vídeo A cada vídeo Vamos pensar em coisas mais interessantes para falar Não vamos ficar só falando um monte de merda para vocês Um dia a gente pega o jeito Pega o jeito E vai começar a falar de um assunto interessante Hoje é o meu primeiro vlog Eu não sei fazer isso É o meu Como apresentador também é o meu primeiro Então não sei fazer isso Desculpa qualquer merda que eu falei Então é isso aí galera Muito obrigado Se vocês gostaram Clique aqui embaixo Que eu já cansei De procurar Não sei em que lado fica É isso Um desses dois Pronto Clique aqui em gostei E se você não gostou Clique em gostei também Também Para dar uma força para a gente E clique em inscreva-se Aqui em cima Por aqui Não sei onde fica Por aqui Isso E se vocês quiserem seguir a gente no Twitter Não Faz o seguinte Sigam a gente no Twitter Sigam a gente no Twitter Aqui ó O meu vai aparecer aqui assim ó O meu vai aparecer bem aqui Embaixo da minha cara O do Obscenerotic a gente vai colocar bem no cantinho Bem no cantinho assim ó Pra deixar ele de lado É pra deixar ele de lado O meu vai aparecer aqui Aqui ó O meu aqui assim ó E também clique no quadradinho aqui Aqui ó Para assistir ao último vídeo Do Obscenerotic Fiz um círculo mas tá valendo É um quadrado É um quadrado Aqui para assistir o último vídeo do Obscenerotic Isso O canal não me mata Mas pode matar Pode matar Se fazer de jeitinho Até que eu possa até gostar É isso aí Valeu galera É isso aí galera Até a próxima Até a próxima Quem sabe eu também não vou estar fazendo meus vlogs Isso aí Falou galera Deixa eu pegar o jeito primeiro Falou Isso aí Falou galera Vinheta 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 Tieta Tieta Tietando a grande Nocinho de tesão Tô comendo Fala Se você tiver menos de 150 Tiver menos de 14 anos de idade Você é uma Ah então deixa que eu falo Porque você já falou demais Engasgue Tem que desabafar As vezes quando a gente tá Pelo no rabo Marmanjo Volta da parte do marmanjo Você que é marmanjo Nossa que legal Vai ver os caras trabalhando pra mim Você que tem 20 anos É marmanjo Tem barba na cara Pelo no cu De vaca lambai Eu queria aglade Agladecer